O amor da realidade passou, da realidade que passou, da realidade que passou, da realidade Tá mudo não trouxa, eu que te zoei mesmo Seja bem vindo ao canal Futibolaço, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar o nosso primeiro videão desta sexta-feira Marimba no like aí se tu caiu, eu sei que tu caiu, pode falar que você caiu na zoeira aí Deixa o dedo no like aí se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações E segue a gente lá no Instagram Tem muita informação de mercado da bola pra trazer pra vocês Mas antes ó, pô, vai chegar o encerramento do Brasileirão nesse final de semana É você que se amar em aposta esportiva, ó Bet7K meu parceiro, as melhores odds do mercado Primeiro depósito seu, eles dobram o valor Tem bônus até de R$1.200 no primeiro depósito Indicando um amigo, você ganha R$20 pra poder apostar E vocês também tem agora a possibilidade do cash out Você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem Pra garantir a sua grana que você tá ganhando Ou até mesmo, se você estiver perdendo, você tem uma perda menor Bet7K, parceiro do canal Futebolaço O link tá aqui ó, não esqueçam do vídeo E do primeiro comentário, fique santo Depois dessa brincadeira aí, vamos falar de coisa séria Primeiro, vou trazer algumas informações aí De negociações e outras de recursos que tá chegando Coisas que movimentam o Vasco indiretamente O nosso cria da base, Evander, que jogava no Midlanda Dinamarca Está sendo negociado com a Major League Soccer O jogador tá acertando com o Portland Timers E eles vão pagar 10 milhões de dólares pela contratação do jogador Com a contratação de hoje, tá na casa de 53 milhões de reais O Vasco tem 3,5% ainda do atleta Mais mecanismo de solidariedade Então o Vasco deve receber aí na casa de 1,8 milhão Aí pela negociação do Evander O Vasco recebe 1 milhão de reais também Pelo acesso da segunda para a primeira divisão Então tem 2,8 milhões aí pingando pro Vasco nos próximos dias Outra situação que eu gostaria de dividir com vocês também É a seguinte, Carlos Palacios Carlos Palacios é um dos principais interesses do Colo-Colo Pra próxima temporada Colo-Colo que acabou de ser campeão chileno Mas os valores aí acabam dificultando um pouco Segundo apurou a imprensa chilena O Vasco que é na casa de 4 milhões de dólares Pra negociar o chileno O Vasco não vai se opor a fazer negócio com o Palacios Até porque é um jogador que se mostrou muito inconstante Principalmente aqui ó De cabeça Pintando proposta O Vasco vai negociar Agora tem que chegar com dinheiro Negócio de empréstimo Essas coisas aí Complica mais Mas lembrando que agora a gente é milionário E não precisa ficar recebendo qualquer tipo de proposta Pra se desfazer dos nossos atletas Um jogador que pode acabar saindo também é Gabriel Peck Segundo apurou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos O jogador tem interesse do mercado português O Vasco vai analisar Dependendo da proposta O Vasco sim fará negócio com Gabriel Peck Mas é um jogador que tá nos planos É um ativo do Vasco Um jogador que vem crescendo de produtividade Tiver proposta interessante Vai vender Outro jogador que vem sendo observado de perto André Santos Inclusive representantes do Paris Saint-Germain Foram para Itu Observar o André Santos jogar mal Ainda ser expulso Tomara aí que eles Dê um tempinho no André E esse moleque possa jogar um tempinho maior Aqui pelo Vasco Brincadeiras à parte Não é um jogo que os caras vão diminuir aí o interesse pelo atleta Mas vieram ver o jogador em loco E o André foi muito mal no jogo contra o Vituano Pra finalizar A gente começar a falar mesmo de possibilidade de reforços Eu vou deixar com vocês o nosso ex-técnico Jorginho Se despedindo do Vasco Agradecendo a oportunidade E vai deixar no texto de despedida aí O que de fato ele bancou o tempo inteiro Mesmo quando a água batia na bunda A gente desesperado pelo acesso Ele sempre cravou O Vasco vai subir Isso aí eu posso prometer e garantir pra vocês Vou deixar com vocês o Jorginho Se despedindo aí Da torcida do Vasco E do gigantão da colher Fui convocado para uma missão E encarei de peito aberto Com muita vontade de ajudar mais uma vez O Vasco a voltar à Série A Claro que sabia da dificuldade Dos problemas que teríamos que enfrentar E da responsabilidade que estávamos assumindo Mas o Vasco é pra quem acredita, não é mesmo? Pois bem Eu acreditei e sempre tive a certeza De que subiríamos O importante é que o objetivo foi alcançado E conseguimos dar essa grande alegria A torcida vascaína Fico triste por não poder dar sequência Participar do planejamento Iniciar uma temporada Mas continuarei na torcida Por este clube com o qual tenho uma enorme Identificação E que faz parte da minha história Fica aqui o meu agradecimento Ao Luiz Melo, nosso CEO Ao Paulo Brax, diretor executivo Ao nosso presidente Jorge Salgado E a todos os amigos Da querida comissão técnica Aos jogadores que foram os protagonistas A torcida do gigante da colina E aos demais funcionários e staff Beijos no coração Bom, e agora vamos falar da possibilidade de reforços Primeiro vou trazer dois nomes apurados Pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos Um trata-se do lateral direito Dudu Que teve passagem já inclusive pelo Internacional E está no Atlético Goianiense Com alguma regularidade como titular Já há algumas temporárias Tem 25 anos de idade E é um jogador que está no radar do Vasco E interessa Pode ser que realmente pinte negociação O Atlético Goianiense está na iminência E de ser rebaixado E o jogador está avaliado hoje na casa De 5 milhões de reais Seria um jogador ali para compor A lateral direita O Vasco deve trazer dois laterais Para poder jogar Pelaquele setor Não estou dizendo que vai acontecer Que o Vasco vai contratar Mas segundo a poros companheiros da Atenção Vascaínos O Dudu está sim no radar do Vasco Um outro nome trata-se do atacante Marcinho Do Kawasaki Frontal Atacante de lado 27 anos de idade 30 jogos na atual temporada 12 gols marcados E 6 assistências O nome dele já tinha aparecido No radar do Vasco No começo da temporada Mas faltou isso aqui Grana O jogador foi vice-campeão japonês Vem atuando muito bem por lá É um jogador de velocidade Dribble e força Tem 1,72m Não é tão baixinho Mas também Não é um jogador de estatura alta Então é um jogador que também está no interesse Ele está avaliado hoje na casa De 5 milhões de dólares Dentro do orçamento do Vasco E também pode ser Que pinte negócio Agora eu gostaria de Trazer para vocês Algumas situações Na verdade Uma situação que muito me chamou a atenção E eu vi muita discussão E muito disse e me disse Ontem Que é a respeito do Alan Cara Eu assisti a live do companheiro Lucas Pedrosa E muita gente tirou de contexto O que foi dito ali naquela live Primeiro O Pedrosa Ao ser perguntado Durante a live Se existia a possibilidade Do Alan vestir a camisa do Vasco O que o Pedrosa disse É que o jogador tem sim interesse De retornar ao Vasco Daí ter negócio Isso ser possível São outros 500 O Alan tem 31 anos Completa 32 anos agora No começo do ano Ele acabou de chegar do Awada Ele foi contratar Denunciado Dia 25 de setembro Não tem 3 meses que ele está lá Segundo a pura A imprensa inglesa O Awada pagou 25 milhões de euros Para comprar ele Do Everton O Everton que já tinha o comprado O Napoli O Napoli vendeu o jogador 2 anos 3 anos antes É 2 anos antes Por 23 milhões de euros Acredito eu Que esses valores Devem ser um pouco mais inferior Eu não acredito Que o Awada tenha pago 25 milhões de euros Acho que foi um pouco menos Mas enfim Pagaram pelo jogador Oficialmente o Awada Não comenta quanto foi O negócio O jogador assinou Um contrato de duas temporadas Não faz nenhum sentido O Alan sair do Awada E vir para o Vasco agora Primeiro que os árabes Não tem 3 meses Que pagaram a grana pesada No jogador O jogador vai rescindir E vir para cá de graça Ah não Vasco vai comprar Vai pagar quanto? 20 milhões Para um jogador De 31 anos de idade Volante? Nem a pau Então assim Pode ser que Para o meado do ano que vem Ou para o outro ano O último ano de contrato Os árabes já usaram o jogador Dependendo do rolê Do que estiver acontecendo por lá Do próprio interesse do Vasco Mais para frente Pode ser Que tenha algum negócio A única coisa Que o Pedrosa disse É que o jogador Tem sim o desejo E o interesse De voltar ao Vasco Ele é vascaíno É cria da base do clube Enquanto esteve machucado No Napoli Perdão No Everton Ele veio ao CT Moacir Barbosa Ficou sendo tratado Por profissionais do Vasco Passou um período aqui Depois retornou A Inglaterra Até ser vendido Ao Awada Então existe Uma relação muito boa dele Com a atual diretoria Do Vasco E sim É um desejo dele Voltar ao Vasco Daí ele dizer Que ele vai voltar agora Não Não tem inclusive Nenhuma negociação Em curso Pelo retorno Do Alan Tá bom? Então só para complementar Que pipocou aqui Nos meus comentários Do vídeo anterior Alan, Alan Fala do Alan, Alan Não tem nenhuma negociação Pelo Alan E até acho que o Alan Nem retorna ao Vasco Tão cedo Pode ser que em 24 Aí com 32 para 33 anos Dependendo do plantel Que o Vasco tenha Pode ser Que pinte alguma negociação Mas para essa temporada Acho que não faz Nenhum sentido Pelo contexto Que eu acabei de narrar Para vocês Se ele tivesse chegado De graça Livre Só pelo salário Pagando luva De repente Podia ter uma negociação ali Pô Ele metiu o Miguel Lá Para os árabes Falando que queria voltar Ao Brasil E tal O Vasco de repente Jogava uma grana Pequena lá Vem Agora Como eles pagaram Uma grana Pelo jogador Tem 3 meses Que os caras Compraram Nem 3 meses Vai completar 3 meses 25 Não faz nenhum sentido O Alan O Alan Sair Lá Do Auada Tá bom É isso galera Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês nesse vídeo Por volta das 5 horas da tarde Eu estou voltando Com novas informações Beleza Chegou até aqui Marimba no like Eu sei que muita gente Caiu na zoeirinha No começo do vídeo Pode deixar aqui nos comentários Pô Diego Seu canalha Você me deu uma gastada E eu caí Na próxima vez Só de sacanagem Eu vou sair do vídeo E achar que o vídeo Está sem áudio Seu otário E aí tu vai perder visualização É isso galera Vamos rir Vamos sorrir Porque a vida está sorrindo Para o Vasco As coisas estão melhorando O meu canal fez 3 anos Dia 28 de agosto Cobrindo exclusivamente o Vasco Cobrindo os 4 do Rio Mais Europa A gente começou em 1º de abril Então tem 3 anos E está caminhando para 3 anos E 3 meses Que eu cubro exclusivamente o Vasco E cara Eu não lembro de uma janela assim O Vasco Correndo atrás de jogador de qualidade Não preocupado com preço Com dinheiro para pagar Porra Eu estou sentindo que a qualquer momento Alguém vai Me dar um bilisco Acorda desgraçado Está na hora de trabalhar É o mundo paralelo Eu não imaginava viver esse tipo de coisa Não é isso 1, 2, 3 Futebolasso Estamos juntos Família A qualquer momento Quem volta a Vasco Estamos juntos Valeu Ui Alalalao Obrigado Obrigado Obrigado.